Conclusão perfeita sem defeitos. Oi, Reda alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português aqui do Redação Online. E hoje eu vou te ajudar a fazer a conclusão perfeita sem defeitos. Eu já te ajudei a fazer a introdução perfeita sem defeitos. Eu já te mostrei a estrutura. Eu já até li com você e analisei uma redação nota mil. Todos esses vídeos estão aqui embaixo. E se você quer ficar por dentro de todos os meus vídeos aqui no Redação Online, já inscreva-se no canal, deixa o seu like, ative as notificações, né? Porque sempre tem vídeo novo, eu quero você coladinho aqui comigo. Já me viu no TikTok? Deixa o seu like também. Já me viu no Instagram? Curta, compartilha. Porque eu quero te ajudar a chegar no mil. E pra chegar ao mil, você tem o quê? Que fazer uma conclusão perfeita sem defeitos. E pra isso, eu vou conversar contigo agora a respeito o que precisa ter na sua conclusão. O que é a conclusão, em que momento, por quê, como, quando, tananã. Vamos lá. Olha só. A conclusão, pra começar, que ela é a última coisa que o corretor lê antes de dar a sua nota. Tô aqui, sou corretora, estou lendo, li a introdução, li o desenvolvimento 1, li o desenvolvimento 2. Opa, cheguei na conclusão. A conclusão já valeu 200 pontos, porque dentro dela tem uma coisa que a gente chama proposta de intervenção. E também tem vídeo aqui só sobre proposta de intervenção. Ai, Shai, mas não é no vídeo da conclusão que eu falo sobre a proposta de intervenção? Não, peraí. Conclusão é conclusão. Proposta de intervenção faz parte da conclusão. Mas é uma coisinha um pouquinho diferente. Só que você precisa entender como funciona a conclusão pra daí a gente chegar na proposta de intervenção. Eu quero que primeiro você pense assim, ó. Estrutura. Estrutura da conclusão. O que tem na estrutura da conclusão? Tem a retomada, certo? Primeira coisa, tem a retomada do que você escreveu antes, do seu tema, né? Retomada. Shai, eu posso citar na conclusão? Não é legal. Por quê? Porque na conclusão você tem muita coisa pra fazer, né? Você vai ter que fazer uma retomada do assunto. Você vai ter que colocar a sua proposta de intervenção. Dentro da proposta de intervenção tem os agentes, tem como eles vão fazer aquilo, que são as ações, né? Como ela vai ser executada. Então, você vai dizer qual é a proposta, como é a ação, quem vai fazer a ação, detalhamento do que vai ser feito, os procedimentos, tá? Então, existe muita coisa ali dentro. Pra depois ter o quê? Essa frase de finalização, eu quero que ela esteja sempre associada a algum repertório que você tenha colocado na introdução. Então, pensa assim, o problema que você colocou na introdução, a citação que você fez, a associação de repertório que você fez com o tema, vai se ligar com a sua última frase. Eu reagi com vocês a uma redação do aluno que tirou nota mil na redação de 2021. Eu vou ler dela daqui a pouco pra vocês. Ele tirou nota mil na redação do ENEM 2021. E ele começou falando sobre o triste fim de policarpo quaresma, que era associado aí às doenças mentais, né? E o policarpo era excluído da sociedade. E, no fim, ele finaliza dizendo assim, tomara que não tenhamos mais policarpos. Gênio, né? Por quê? Ele falou que o policarpo era o problema, falou as coisas que ele passou, falou que isso se associa com o tema, né? Estigma relacionado a doenças mentais da sociedade brasileira. E falou que deseja que o Brasil não tenha mais policarpos. Então, isso não é citação. É só retomada. Então, pensa assim, base que você tem que colocar na sua conclusão. Retomada. Proposta de intervenção com todos os elementos. Se liga no vídeo só de proposta de intervenção. E última frase de finalização com retomada. Não é a mesma retomada do início. Com retomada do problema do tema. Do problema da introdução. Do repertório que você utilizou. Eu vou ler pra vocês aqui somente, somente, tá? A conclusão, nota mil, do Enem 2021. Elemento número um que vai ter. Conectivo. Depois, retomada. Depois, proposta de intervenção. Depois, algo que se ligue com o repertório. Ó, repertório que você colocou na introdução. Vamos ver se tudo isso que eu falei agora faz sentido quando a gente lê a redação nota mil do Enem de 2021, que foi maravilhoso. Já começa dizendo assim, ó. Infere-se, portanto, que o preconceito associado às doenças mentais do Brasil precisa ter suas funções desfeitas. Então, ok. Portanto, retomou, né? O estigma relacionado a doenças mensais no Brasil precisa ter suas funções desfeitas. Para tanto, pra que isso aconteça, o Ministério da Educação, então, quem, né? deve, com suporte do Ministério da Saúde, ó, detalhamento, inserir a discussão acerca das doenças mentais nas escolas por meio de alteração na Base Nacional Curricular Comum, as quais afetarão as disciplinas de filosofia, sociologia, biologia e literatura. Então, ele falou quem, ele falou o que vai ser feito, ele falou como vai ser feito e ele deu consequências disso. Tudo isso dentro da nossa proposta, tá? Isso é dentro da proposta. Só isso aqui já vale 200 pontos na sua redação. Beleza, interferiu ali nas disciplinas a fim de formar, qual é a finalidade? A fim de formar cidadãos mais tolerantes e conhecedores dos transtornos mentais. Aí ele finaliza que, além disso, o Ministério da Família deve fomentar a empatia social utilizando-se de publicidades que valorizem atitudes altruístas visando a redução do individualismo porque ele havia falado que as pessoas estão muito egoístas e não olham para os problemas dos outros ao longo da sua redação. E aí ele, quiçá, adorei isso, quiçá, quem dera, né? Nessa via, os policarpos modernos não serão segregados. Então, na última frase, ele faz o quê? Na última frase, ele trouxe a ideia de que, o que ele colocou de repertório lá no início, lá na introdução, serve de fechamento. Essa, galera, é a ideia da conclusão perfeita sem defeito. Então, vamos lá. Comecei com conectivo, retomei o tema, tema geral, retomei o tema, disse qual é a solução, detalhei essa solução, fechei com algo relacionado à citação do primeiro parágrafo da introdução. Chai, só tem essa maneira de fazer a conclusão? Não, existem outras, mas essa é uma que dá super certo. Eu não sei se vocês já assistiram o meu vídeo onde eu comento com vocês os pontos incomuns entre as redações Nota 1000 e essas estruturas, elas são base, né? Elas são básicas, assim. As redações Nota 1000 têm seguido esse padrão. Por isso que é o padrão que eu te passo aqui. Se você quer testar outros padrões, você precisa corrigir e entender como que o corretor analisa a sua redação. E para isso, a nossa plataforma corrige a sua redação. Por isso é tão importante corrigir. Um aluno Nota 1000, ele sempre passou por muitas correções. Se você não corrige, você não sabe o que você tem a melhorar na sua redação. Por isso é muito importante corrigir. Eu te aguardo no próximo vídeo, eu te aguardo nas redes sociais, eu te aguardo no blog da Redação Online. Ó, beijo, beijo, beijo. Até breve. Se você tem alguma dúvida, manda aqui pra mim. Tchau, tchau.